Que é justamente o Zodíaco, que fica aqui na orla Por do Sol, no Mosqueiro. E eu tenho aqui a meu lado o Jorge Lins. Nós vamos estabelecer a partir de agora um papo a respeito da ideia que ele teve em colocar esta casa justamente aqui no Mosqueiro. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao Banese Card, a Nova Skin, Vans de Produções, Sergipe Eventos, Rede de Postos Presidente, Aerotool e Blog do Cláudio Nunes. Jorge, é uma alegria muito grande saber que você é um dos grandes fomentadores culturais do nosso Estado e que sempre pautou ao longo de sua vida justamente a cultura, voltada para a cultura e sempre fazendo cultura. O que é agora você desenvolver um trabalho num restaurante, bar e casa de espetáculo também voltado para a cultura? É uma coisa diferenciada, né? A gente já teve experiência com várias casas noturnas. Eu tive o Circa Amores e Amores durante muito tempo, que marcou o Época na Cajuda. Depois o Anel de Saturno, também o Zero Grau, que foi um espaço realmente de cultura e que também tinha um bar, não tinha restaurante, mas tinha bar. E teve todo um trabalho de entretenimento. Esse não, esse a gente tem um trabalho de bar, de casa de cultura. Inclusive a gente fez vários espetáculos estreando aqui. O Vinícius estreou agora, o espetáculo sobre o Vinícius de Moraes. E também restaurante. Então tem todo um trabalho específico de restaurante. Vamos trabalhar inclusive com delivery, com entrega de marmites em toda essa região dos condomínios aqui. Então, na verdade, a gente tentou agregar vários segmentos dentro de uma casa só. Tentar matar vários coelhos com a sua caja dada. Você falou a respeito do Vinícius de Moraes. Esse trabalho voltado... Porque Vinícius celebraria 100 anos, não é verdade? Exatamente, a ideia foi essa. A ideia foi... Mas é um trabalho com a Lina Souza? Ela que tem também... A Lina é uma figura realmente... Você lembra de Vinícius de Moraes, lembra de Lina, né? Em relação a Anacaju. Mas não é. Eu fiz um trabalho em cima do que a gente tinha feito já com o Filho dos Beatles, com as Mulheres de Holanda, ao lado de Sérgio Maestro, que é uma pessoa que trabalha com regência de coral aqui em Anacaju há muito tempo. E a gente fez um trabalho com oficinas do ator e com raízes. Foram 40 artistas em cena, dizendo poemas, falando da vida de Vinícius e cantando as principais músicas de Vinícius, com três músicos ao vivo, Sérgio Lessa no piano, um contrabachista e um violão, além de várias vozes maravilhosas de Anacaju, e um espetáculo de uma hora e quarenta que a gente contava e cantava as principais coisas de Vinícius Moraes. A gente pode constatar, logo que cheguei aqui, que adentrei, a primeira vez que venho aqui, a casa é realmente aconchegante e, acima de tudo, intimista. Ela não é grande, não é pequena. É do tamanho que você gostaria de encontrar uma casa deste porto em Anacaju, principalmente explorando essa linha musical. Porque é muito difícil aqui em Anacaju você buscar e encontrar uma casa que explora essa linha musical, que, aliás, é justamente o estilo musical que eu mais gosto. Você tem, eu não vou dizer que você tem explorado e tem divulgado um trabalho de determinados cantores e cantoras, porque são cantores e cantoras já consolidados, consagrados aqui em nosso estado. Mas é uma casta de artistas que dá gosto você pegar uma programação e se programar para comparecer aqui e assistir. Você tem apresentado aqui o jazz, você tem apresentado o MPB, com artistas diferenciados, fugindo ao trivial daquilo que você encontra comumente nos bares da Orla. Você poderia citar alguns deles, Jorge? Por exemplo, na estreia a gente fez cinco dias seguidos com a programação chamada Essas Belas Mulheres e Suas Vozes Maravilhosas. E aí a gente teve a Sandy Lima, a Dani Stavo, a Bárbara Sandes, a Erika Sá e a Ivana Dantas, que são cinco grandes nomes da música sergipana, hoje na noite sergipana. Porque antigamente só cantava na noite o cantor que não tinha chance de cantar com shows realmente. E hoje não é verdade. A noite hoje paga mais ou menos bem. Dá para você trabalhar na noite. Tem artistas fazendo cinco shows por semana na noite. Às vezes, dia de sábado, fazendo dois shows no sábado. Mais uma cedo, mais uma parte. Então, na verdade, a noite era cajuana, começou a se profissionalizar. Já existem vários nomes grandes. E a gente tem o prazer de trabalhar com o MPB de um nível bacana, sabe? Tenta traduzir isso na casa, né? A gente trouxe, por exemplo, agora vamos ter sábado, sexta-feira essa, a banda Banquete, que é uma banda que faz um pop rock dos anos 70 e 80, com o Marcão. E no sábado a gente tem o Anderson Dantas e o Sambazinho, que é um pessoal que faz MPB cantando como em samba fundo de quintal. Então, quer dizer, na verdade, e esse é o pessoal do Sambazinho, por sinal, é um pessoal da comunidade do Mosqueiro. É um pessoal da Aleia Branca, que está cantando hoje, está cantando Nil Rakata também, que é outra casa do noturno em Anacaju. Então, existe hoje, Ludwig, em Anacaju, uma noite diferenciada. Uma noite que você pode curtir espetáculo de teatro, a gente vai abrir espaço para stand-up aqui dentro. Vamos ter oficinas de cultura aqui dentro. Então, o espaço, ele é um espaço que eu quero que seja múltiplo, em que ele tenha eventos de manhã, tarde e noite, e que ele não morra, que ele tenha uma vida própria, oxigênio próprio, para poder trazer pessoas e mais pessoas para cá e tudo isso. E você, mais que ninguém, pode desenvolver, porque você conhece de cátedra, esse trabalho voltado para oficinas, para artes como um todo, você tem condição e você sabe onde buscar as pessoas que possam desenvolver um trabalho mais voltado para a excelência. você conhece, você sempre, ao longo dessa vida, você, nós que o conhecemos, nós sabemos que você sempre desenvolveu esse trabalho e, acima de tudo, um respaldo muito grande que você tem da própria comunidade, dos próprios aracajuanos, é um respaldo que tem lhe dado sustentação ao longo desses anos, porque quando você convida algumas pessoas para que venham aqui conhecer o Zodíaco, as pessoas dizem, eu vou lá para prestigiar meu amigo Jorge Lins, eu disse, não, eu não vou prestigiar Jorge Lins. Eu não sei se você lembra que eu postei lá um comentário no Facebook, porque você não precisa ser prestigiado, você, por si só, é uma pessoa que tem essa dádiva. Então, quem vem para cá é para se auto-prestigiar pela programação que é propiciada por Zodíaco e preparada, dirigida por Jorge. Então, eu acho que todos nós estamos de parabéns, principalmente aquelas pessoas mais notadamente que têm um gosto, que têm um gosto voltado para esse estilo de música. Aliás, as cantoras citadas aí por você são cantoras que não deixam nada a desejar aquelas artistas de nível nacional. Sábado passado, a gente teve Chiqueiroga e Antônio Rogério aqui, que há muito tempo não faziam show em Bazinho. Então, eles vieram aqui, cantaram, relembraram a época de Bazinhos, foi 2 horas e 40 de um show belíssimo. E antes, depois de Chiqueiroga, também tínhamos outros artistas. Então, na verdade, e outra coisa, a gente está preteando fazer as quartas-feiras, aquela coisa do karaokê mesmo aqui, e também a Feira dos Novos. A gente quer trazer pessoas novas também. Porque essa coisa de só pegar pessoas consagradas não tem muito talento, só que quer aparecer, quer ter seu espaço, quer ter sua luz própria, né? E essa casa, a gente tenta cuidar. O sonho da gente, a luz é uma luz específica para aqui. A gente fez um palcozinho, amildinho, mas é o palco que a gente tem o maior carinho. Então, na verdade, a casa tem todo um cuidado com o artista. Um cuidado de tratar o artista como o artista precisa ser tratado, né? E muitos artistas, muitos cantores que fazem o estilo Bazinho, eles precisam do espaço, aliás, muitos me procuram também, que nós temos o sarau musical, e às vezes a gente não tem condição de oportunizar um espaço. Para aquele artista você poderia, já que você colocou, mas seria o quê? Um dia da semana destinado para aquele artista que precisa fazer o seu nome? Seria alguma coisa assim? Não, não, a gente está pensando... Ou você colocaria num dia de um nome já consolidado, e um que não fosse... Também, também, também. Existem todas as possibilidades, né? A gente está colocando hoje, dia de sexto e sábado, geralmente dois nomes, né? E a gente experimentou esse sábado e domingo já, música de tarde também. Então, a gente tem na hora do almoço, já tem música de sábado. Então, de sábado esse, a gente teve três artistas. Teve na hora do almoço e na hora de noite, dois artistas diferentes. No domingo só um, porque no domingo a gente fecha mais cedo. Porque a procura é muito grande, Luígue. A gente, em um mês e dez dias de funcionamento, a casa tem realmente bombado muito grande. A casa tem bombado mesmo. Então, a gente tem que estar até com medo, porque a gente não quer que vire moda, porque isso não é uma coisa para virar moda. A gente já fez um investimento aqui para ser uma coisa eterna. Uma coisa que agregue valor à orla pôr-de-sol do Mosqueiro, que trai a gente para a orla pôr-de-sol, né? Vai ser construído estacionamento do lado aqui. Mas a gente tem todo um investimento grande feito aqui. E foi feito para a dona Sandra, né? A minha companheira, que está montando isso aqui, é para ela, é para o meu filho Rafael. E eles é que vão administrar a casa toda, é que vão dar essa linha, essa casa, para eu poder fazer teatro também, né, mesmo? Porque isso está acabando tudo aqui.